Nós vamos pra colar, aqui. Aí tu só espera um... Epa, a câmera não focou. Vamos pra aqui, assim, mais ou menos aqui, assim. Tá cheio, tudo boinha já. Por aqui onde a gente mora, tá desse jeito. Tudo mato. Com relação ao Wilson Francisco, ó. Aqui, eles começaram, só começaram mesmo. Aí, mas nós vamos ver lá do outro lado, que eles estão mais engajados pro lado de lá. E lá naquele canto acolá, ó. Que tem até alguns vídeos que eu fui mais pai e mãe também. Só que agora eles estão trabalhando mais pro lado de cá e do outro lado lá, onde a gente vai. Só que lá nós não vamos lá hoje, não. Ai, já cheguei mais ou menos do outro lado. E a gente mora lá em cima. Aí pra cá tem casa ainda. Na realidade, daqui mora só a família. Ó, lá de cima. Do canto onde passa perto. Acima da nossa... Abaixo, aliás, nas nossas casas. Ai, desculpa, mas é porque o fôlego vai faltando. Então, não... Ai... Ai... Agora vamos aqui. E estamos ainda um pouco longe, mas... Vou passar aqui o coxete. Estamos chegando, eu acho, né? Ah, lá está a minha casa. Ui... Aliás, a casa do... Casa do mestinho. Mestinho. Vamos embora. Aqui onde eles estão trabalhando. Lá de casa dá pra ver. Ali é a minha casa. Eles estão trabalhando também lá do outro lado. Essa daqui vai ter que dar acesso àquele lado lá. Só que, porém, tem um riacho aqui no meio. Mas, ó. Como é que está aqui? Eles estão trabalhando mais nessa parte aqui e ali em cima. Depois a gente vai lá. Né, pai? É. Ai, pronto. Acho que por aqui não vamos mais pra lá. Porque aqui não... Não sabemos nada. Vamos pra lá agora. É. Vamos só mostrar aqui como é que está. E quando for... Quando estiver aí trabalhando do outro lado, aí dá pra ter uma noção como é que vai passar esse... É... O rio lá. Porque tem um rio bem aqui, assim. E ali é a mata fresca. Bora. Nossa, até que é comprido. Olha. Tá. O fundo da colar já dá pra ver algumas casas. Na verdade, bem aqui, ó. Já tem casa. A gente segue pra lá e mandar fora. Aqui que está desse jeito. Nossa. Acho que tem que andar por aqui. Ixi. Misericórdia. Até o padedéu. Ah, pai. Lá já está aqueles... Aqueles que fizeram lá na Mutuca, né? Nossa. Ali já tem casa, ó. Pra lá. Por lá. Onde é esse mesmo rio vai passar? Lá. É, lá. Do outro lado. Do outro lado. Lá naquele morro. É. Em algumas partes já está meio que concluindo. Por aqui está... Está assim. Nossa. Bem alto. Misericórdia. Bora pra casa. O acesso deles é por ali. É. Se ele quiser passar pra lá. E por baixo. Se ele subir ali tudo, eu vou deitar lá. É. Ah, pra eles tem acesso de todo lado. Aqui você já mostrou da bolada aqui. É. Aqui as máquinas. Algumas. E lá do outro lado também tem máquina. Na casa do meu tem também. Onde eles estão. Começar de novo. Retomar o trabalho. A passagem da água. Se o inverno fosse bom mesmo, arrebentasse daí tudo. Babilou tudo. Oxi. Nossa. A estrada que estava naquele dia, pai. Todas buracadas ali. Olha como está. O negócio que eles mesmo fizeram pra dar passagem. Porque aqui é um riachinho. Ó. Ali embaixo, ó. Como vocês podem ver, é um riachinho. Ele tá para tudo. O que é isso aí? Ó. Ali é um riachinho. E eles cobriram tudo isso aqui. Nossa. Eu vou deixar linkado nos cards aqui. O dia que a gente passou aqui. O dia que eu filmei como que estava pra hoje. Não é? Aquela buraqueira que estava ali. Aqueles montes de terra que tiraram. A estrada ali não estava naquela altura não. Estava, pai. Misericórdia. Nossa Senhora. Oxi. Nossa. Isso aqui estava bem baixinho. O nível aqui. Bem baixinho mesmo. Estava aqui. Aqui assim. E grande. Ah, não, pai. Porque eles fizeram foi outra. Ó. Fizeram tá aqui. Ele ainda corta aqui, ó. E é outra. Ah, eu vou pra debaixo do pé do caju. Bem aquela zoada toda. O dia que a gente veio não tinha essa daqui. Foi o Cabiracés. Tem aquela ali embaixo. Que a gente subiu. Desde já. Deixar aquele like. Tá certo, pessoal? Que o vlog de hoje foi. Foi complicado. Ah.